Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa última TPC de Ciências da Natureza, juntamente com a equipe de Matemática. Na nossa pauta, faremos uma breve devolutiva sobre a TPC anterior. Temos uma palestra maravilhosa com o professor doutor Evonir Albrecht e fizemos uma lembrança para vocês, uma retrospectiva do nosso ano de 2020, relembrando aqui os momentos interessantes das participações de vocês, tanto nas TPCs de Ciências da Natureza e de Matemática. Quanto à devolutiva da TPC anterior, a maioria de vocês avaliaram a TPC como ótima. Nós lemos todos os comentários, tanto do YouTube quanto do formulário, e muitos de vocês solicitaram que essa temática fosse abordada novamente. Com certeza, no próximo ano, se nós continuarmos com esse mesmo formato de TPC, podemos trazer essa temática abordada de uma maneira diferente, trazendo aí até situações de aprendizagem envolvendo a temática. Agora, vamos assistir a palestra com o professor Evonir Albrecht. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC, a nossa última TPC do ano. Foram grandes desafios e foram também muitas aprendizagens essenciais para a nossa caminhada aí, não é, Rodrigo? É isso aí mesmo, Sara. Nossa última TPC hoje, num ano bem contubado, difícil, mas um ano de bastante aprendizado. Sejam todos bem-vindos ao nosso TPC coletivo hoje, não é, Cris? Olá, professores. É isso mesmo, Rodrigo, Sara. Eles bem colocaram aqui, nossa última TPC desse ano, em nível de diretoria de ensino, queremos que vocês curtam bastante esse aprendizado de hoje e que vocês, assim, o aprendizado que nós tivemos esse ano foi incrível, apesar de todas as diversidades, né, aprendemos bastante e ensinamos bastante também, né, sejam bem-vindos aí. Não é isso, Ana? Bom dia, professoras e professores. Eu desejo um ótimo TPC para todos nós. Eu entrei agora no finalzinho, né, na equipe, mas já pude aprender muita coisa nessas formações. Então, eu desejo hoje um último TPC excelente para todos nós. Não é, Ju? Olá, professoras e professores. Muito bom estarmos aqui novamente reunidos. Espero que hoje vocês consigam apreciar muito essa TPC que a gente traz aí. Eu vou passar a palavra para a Sara. Então, a nossa última TPC de hoje tem uma participação muito especial que vai contribuir muito para a nossa formação. Nós convidamos o professor Evonir Albrecht para estar conversando conosco acerca de alguns temas muito interessantes. Não é, professor? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, é um prazer, é uma honra conversar com os professores. Primeiro, porque eu sou professor, né? Então, isso, acho que, dito isso, a segunda parte, olha a responsa. Fechar o ano com a TPC falando para os meus colegas professores. De professor para professor, deveria se chamar um papo assim, né? Café de professor com professor, de professor para professor e por aí vai. Muito obrigado, Sara, pelo convite, tá? Olha, é um grande prazer, é sempre uma honra estar falando e estar aproximando a universidade da escola. Nosso objetivo é esse. Com certeza, professor, é nós que agradecemos. E, a partir de agora, eu vou começar a iniciar a projeção para a gente começar a apresentação, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá, né? Foi um grande desafio. Por que desafio, né? Primeiramente, porque, olha a temática que me foi posta. Desenvolvendo o protagonismo dos estudantes através do ensino investigativo em ciências e matemática. Uma das minhas linhas de pesquisa é trabalhar com matemática como ciências. E compreender por que a matemática se desvincula das ciências, por que a gente obrigatoriamente fala ciências e matemática. Fica a questão, matemática é ciência? Ou não? Se é ciência, por que ela está isolada? Porque ela não está dentro das ciências. Então, isso é um bom questionamento. Acho que dá uma boa discussão, um bom pano para manga, vamos dizer assim. E, para começar a nossa conversa, protagonismo é um tema extremamente relevante. O que é ser protagonista? Nós somos protagonistas do nosso trabalho? Nós realmente fazemos a diferença? Nós realmente fazemos algo para mudar ou para mexer com a vida dos nossos alunos e dos nossos pares? Porque, às vezes, a gente pensa, poxa, eu vou trabalhar com os meus alunos, eu vou ensinar ou eu vou aprender. Mas, na realidade, muitas vezes, nós nos esquecemos de olhar para o nosso colega, que muitas vezes ele também quer aprender conosco e nós queremos aprender com ele. Porque a aprendizagem é um processo constante, não se esbota nunca. Bom, dito isso, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço, o meu sentimento, minhas condolências aos mais de 170 mil brasileiros, que, em virtude dessa pandemia, que fez com que nós mudássemos os hábios, as atitudes, nos reinventássemos. E nós, na educação, tivemos que nos reinventar de N formas. Por quê? Porque nós tivemos que aprender como fazer aulas remotas, como dialogar com o nosso aluno via rede social, como buscar esse nosso aluno para perto da gente, e como trabalhar com essa interação, uma interação que precisa ser dialógica para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E aí, nós sabemos que foram 170 mil brasileiros, 170, mais de 170 mil vidas. Eu tive, e como é que eu posso dizer para vocês, me solidarizo a cada um, cada uma que teve perdas. Eu tive, e posso dizer que uma vida, ela não se recupera. Então, cuidem-se, pois, afinal de contas, a vida é o que mais vale nesse momento. Celebrem-a. A gente tem no próximo slide, eu coloquei um texto para dizer um pouquinho quem eu sou. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas se perguntam, poxa vida, mas quem é esse cara que está falando com a gente? Primeiro de tudo, eu sou professor. Estou e sou pela educação há mais de 28 anos em sala de aula. Tenho magistério, trabalhei nos anos iniciais, e eu sempre brinco que a nossa história é o que diz, na realidade, ela diz muito sobre cada um de nós. Eu estudei em uma escola, nos anos iniciais, antigamente, isso foi fundamental, a primeira, a quarta série, numa escola chamada Escola Isolada Municipal Olavo Bilac, no interior de Santa Catarina, numa comunidade rural, onde nós tínhamos as quatro séries juntas, e um único professor para dar conta. E assim, aos 17 anos, eu também comecei a lecionar, na primeira escola, uma escola isolada municipal, a qual eu precisei trabalhar de primeira a quarta série, na época, com todas as séries, simultaneamente, e eu atuando como educador, como professor, a uma distância significativa da cidade, porque as comunidades rurais, todas tinham a sua escola. Esse foi o meu primeiro contato com a educação. Trabalhei com a educação infantil, trabalhei com os anos finais de ensino fundamental, ciências, matemática, ensino religioso, artes, pelas habilidades, entre outras coisas mais, ensino religioso, porque eu também cursei dois anos de teologia ao longo da história, quer dizer, da minha história, né? Porque a nossa história também importa. Bom, além disso, trabalhei no ensino médio, e aí fiz a minha licenciatura em matemática e física, e depois vim para São Paulo, saí de Santa Catarina, lá do extremo oeste, divisa com a Argentina e vim para São Paulo, onde eu trabalhei em Caraguatatuba durante dez anos, na rede municipal, estadual, rede privada, sempre triplicando jornada, porque vida de professor é isso. A gente triplica para poder ter um salário razoável. Não digo nem digno, eu diria razoável para que nós pudéssemos ou possamos sobreviver. Depois de lá, em 2006, eu comecei o mestrado, fiz minha pesquisa diretamente na minha sala de aula, no ensino de física, com o trabalho de ensino de astronomia. Aí, em 2008, finalizei, ingressei no doutorado, a primeira turma de doutorado da Universidade Cruzeiro do Sul. Em 2012, finalizei, aí eu já estava morando em São Paulo, em 2010, quando trabalhei na FMIU, Unicampi, trabalhei na rede municipal de São Paulo, trabalhei no Estado, ou seja, a gente trabalha, a gente é multifacetado, né? Como professora, a gente abarca e tenta sempre agregar. Fiquei na educação básica até o ano de 2012, quando exonerei meu cargo do Estado, trabalhando na escola Alfredo Burcarte, em São Caetano do Sul, e depois, em 2014, ingressei na UFABC. Atualmente, sou professor na Universidade Federal do ABC, trabalho nas licenciaturas, oriento mestrado e doutorado. Bom, depois disso que eu fiz, fiz complementação pedagógica, ou seja, fiz aquela complementação para que nós pudéssemos também ter a formação pedagógica em pedagogia. Fiz o meu pós-doc também, né? Em investigação nas linhas de educação matemática, porém, com educação CTS, educação matemática crítica. Ou seja, a gente não para de estudar nunca. E atualmente, sou professor e estou na gestão da Universidade Federal do ABC. Sou pró-reitor adjunto de extensão e cultura. Ou seja, meu laço fica mais estreito com os professores, porque a gente atua em muitas frentes em relação à formação de professores. E nós temos um projeto muito bacana, para finalizar essa parte da apresentação, porque a gente tem que vender o peixe da gente, né? Nós temos um projeto chamado Universidade das Crianças, onde nós trabalhamos com os anos iniciais do Ensino Fundamental, onde nós colocamos cientistas da universidade para conversar com os nossos alunos. Nós temos escolas públicas, escolas privadas, nós fazemos uma videoaula, uma videoconferência, e aí sim a criançada pergunta o quanto quiser para os nossos cientistas. E aí, é claro, né? É fantástico, tá? E tudo está lá disponível no site da Projetoria de Extensão e Cultura. Para quem quiser acessar, fique à vontade. Sara, feito, vendi meu peixe. Agora, vamos começar para a parte que nos interessa. E aí, eu trouxe, né? Não poderia deixar de trazer duas coisas que, para mim, são muito caras. A primeira delas, eu acho que diz respeito diretamente aos nossos desafios e nossas lutas enquanto docentes. E enquanto pessoas, enquanto ser vivo, que está no planeta Terra. Primeira, dá uma falta, né? O planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa. Por que que eu trouxe essa frase? Se nós somos humanos, fica a minha pergunta. Dizem por aí que nós somos os únicos seres racionais que vagam pelo planeta. A minha pergunta é qual? Paulo, se nós somos racionais e somos os únicos racionais, por que nós somos os únicos animais da face da Terra que precisamos de leis para respeitar e para não tirar a vida do meu próximo? Ou seja, onde está a nossa humanidade ou aquilo que nos torna humanos? Que tipo de humano eu sou se eu falo de um direito humano, direito humano se diz respeito a mim, mas ao próximo não diz respeito nenhum. Resgatar a humanidade é deveras importante para a sobrevivência do ser humano. Aquilo que nos torna humanos também deveria ser considerado especial. E o sentimento, ele deve fazer parte da nossa vida. A humanização das coisas, das tecnologias, a humanização das relações. Veja, nós tivemos que reaprender a utilizar, ou melhor, reaprender a trabalhar, porque nós estamos trabalhando com tecnologia. Porém, como eu faço para me comunicar e para fazer com que a pessoa tenha empatia por mim? Eu não sei. Eu tento. De que maneira? Tentando aflorar algum sentimento em você. Mesmo que seja um sentimento de falar assim, pô, o que você está falando? Na realidade, eu só estou trazendo à tona aquilo que todos nós temos lá dentro de nós. Ou seja, estamos cansados, tivemos que nos reinventar, temos a jornada triplicada em virtude de todos os trabalhos que nós temos que fazer. Porém, a minha pergunta é qual o respeito que é dado à educação? E aí, do outro lado, né? Achei tão fofo. Planeta Terra doente, sendo visitado por todos os outros planetas o sistema solar vai passar. Eu entendo que passará. Porém, novos hábitos terão que ressurgir. Um deles, a máscara. Ela faz parte, ou fará parte, da nossa vestimenta. Dito isso, veja bem, a China, há mais de 100 anos, que usa máscara, que adota a máscara no seu cotidiano. Então, eu acho que um hábito de higiene, lavar as mãos, tanto se falou disso, é salutar para que nós consigamos preservar a vida e resgatar aquilo que nós temos de humano. No próximo slide, eu acho que esse anterior, ele explica muita coisa, né? Aí, a gente vem para o Brasil. Os brasileiros são os que menos confiam em cientistas. Indica estudo de centro-americano. Isso foi divulgado em 30 de setembro de 2020. Dos 20 países analisados, o Brasil é o que tem a menor confiança em que produz ciência. Porém, colocamos tudo nas mãos de uma vacina. E onde se desenvolve a pesquisa no Brasil? Nas universidades públicas, nos institutos públicos, que realizam mais de 95, 96, 97% das pesquisas no Brasil. Ou seja, nós sim, nós temos que respeitar os centros de estudo, as universidades públicas, porque são elas que realizam as pesquisas. São aqueles carinhas lá que muitas vezes são chamados de alguns nomes, que eu não vou entrar nesse mérito, mas que tentam desenvolver algo para melhorar a nossa vida. E nesse momento, é nas mãos deles que nós colocamos toda a esperança para que nós possamos ter, em 2021, um pouco melhor. Esse dado, ele explica um pouco o que nós estamos vivendo nesse momento. Porque nós temos uma coisa, né, que precisa ser resgatado. Primeiro de tudo, o protagonismo. Por que a gente precisa resgatar? Porque para eu ser protagonista, eu preciso acreditar e compreender o que é isso. E aí vem o significado, né? Protos, que significa o primeiro, ou também o principal, e diagonistas, que significa competidor, ou lutador. Ou seja, nós precisamos, sim, continuar lutando, continuar batalhando, e nós precisamos encontrar dentro de cada um de nós a forma como nós iremos exercer isso. Nós precisamos descobrir e aprender como nos reinventar e, é claro, acreditar em nós mesmos. Porque para ser protagonista, ou seja, eu preciso ser o ator principal da minha novela. E a minha novela, com certeza, é a minha vida. E a minha vida, quando eu me refiro é a vida profissional, a vida pessoal, por que não ser protagonista? Assuma o controle da sua vida. Seja o protagonista, tome as decisões e orgulhe-se. E aí, ficam alguns questionamentos que eu, honestamente, não tenho todas as respostas em relação a isso. Mas eu posso garantir pela minha vida, como professor, como educador, e pelas passagens que eu tive ao longo das diferentes escolas, diferentes instituições de ensino, que, primeiramente, eu preciso estimular a autonomia. Eu preciso compreender, eu preciso entender, e eu preciso, acima de tudo, acreditar que o meu aluno é capaz. Pensar por si só, ou investigar. Eu não tenho que dar respostas, eu tenho que estimular a criticidade. É muito mais difícil eu elaborar boas perguntas do que responder a pergunta. Então, primeiramente, antes de eu dar uma devolutiva e falar uma resposta, poxa, por que será que isso acontece? Vamos investigar, vamos buscar a fundo. E aí, a gente encontra algumas respostas em relação às próprias fake news, tão comuns agora, e que as pessoas se apropriaram de tal maneira que não vão investigar de onde veio a notícia. Simplesmente compartilha e vai essa discussão, vai, vai, vai. E essas fake news causam desconforto tremendo. Para quem? Para todo mundo. Porque elas são mentiras. Então, antes de compartilhar algo, busque se a informação é verdadeira. E aí, é que vem esse caráter investigativo que a gente tanto espera que o nosso aluno tenha. Porém, nós, como educadores, também temos que ter. Por quê? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo, já aconteceu. Eu recebi uma informação de uma fonte, eu falei assim, poxa, não, mas essa informação não pode ser mentira porque essa pessoa não compartilha nada de fake news. Compartilhei. Logo depois, eu passei a maior vergonha. Por quê? Porque eu fui um amigo meu que puxou a orelha e falou para mim, Evonir, isso não é verdade. Veja bem, eu recebi a informação de uma pessoa que eu acreditei que não iria compartilhar nenhuma fake news. Mas, provavelmente, nem a pessoa sabia que aquela notícia não era verdadeira e eu não investiguei. Compreender que, para cada ato, há uma consequência. Tudo que eu faço hoje, amanhã, com certeza, trará alguma consequência e algo que eu tenha que responder por. Então, faça coisas boas, porque, pelo menos, você vai responder coisa boa. prever e antever. Eu preciso prever e antever para poder tomar uma atitude. E o prever e o antever está diretamente relacionado ao planejar. Preciso planejar o que eu farei para que eu consiga atuar de forma efetiva. Tomar a decisão, porque eu nunca vou tomar a decisão certa. Eu não sei se ela está certa para mim ou se ela está certa para todos ou se a minha decisão certa vai implicar lá na frente e vai prejudicar alguém. Porque, não sei se isto, como é que eu poderia dizer para vocês, se essa minha decisão, ela não terá nenhuma consequência. Então, por isso que tomar decisão é delicadíssimo e é muito complexo. E, acima de tudo, pessoal, tem uma coisa que, para mim, é a coisa mais cara, característica, mais cara e mais importante de cada humano, de cada ser que vaga pela terra, o respeito. Sem o respeito, eu não consigo absolutamente nada. E aí, tem uma questão que é importante, eu preciso conquistar o respeito, de que maneira? Pela admiração ou pela opressão. E, nesse caso, eu, honestamente, prefiro mil vezes conquistar o respeito pela admiração. Às vezes, a gente não consegue, mas eu tento me desdobrar para conseguir construir respeito em pilares sólidos, para que as pessoas possam confiar em mim e para que eu possa confiar nas pessoas. Porque, ao respeitar as ideias, ao respeitar as crenças, ao respeitar as opiniões, aí tem uma questão também que eu acho que é muito importante, né? eu preciso respeitar o credo, o credo político, o credo, todo tipo de credo. E eu, como professor, hoje, eu fico muito confortável para dizer que eu respeito a cada um, cada uma, que tem um credo, independente do que venha a fazer. Mas, a única coisa que eu realmente questiono é quem não respeita a educação. A educação é o pilar base de qualquer sociedade desenvolvida. Sem educação, não há mais nada. E a educação começa pelo respeito. E aí, né, eu não podia deixar de trazer o nosso querido Paulo Freire. Paulo Freire, ele nos diz que ensinar, que é o que nós tentamos fazer, tentamos porque a gente tenta se reinventar ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo dos dias. E a gente tenta construir a nossa expertise, né? Mas, ensinar exige respeito à autonomia do ser, do educando. Eu preciso ver no educando no aluno, no indivíduo. E aí, eu vou contar uma historinha, tá? Uma historinha rápida. Vocês já repararam que quando eu vou fazer qualquer pergunta para uma criança que está na educação infantil ou nos anos iniciais, ela tem uma resposta? Qualquer pergunta que eu fizer, ela vai responder. O olho brilha, ela é curiosa, ela quer descobrir. Quando ela vem para o sexto do ano, essa descoberta começa a diminuir. No sétimo, ela cai vertiginosamente. No oitavo e nove, então, praticamente, a gente faz uma pergunta, a gente fala para a parede. O que eu quero chamar a atenção com isso? Nós, como educadores, tá? Nós não estamos, de fato, compreendendo que o educando é um ser. Um ser em construção. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, na adolescência, que todos nós passamos por ela, vamos dizer para mim que vocês também não eram osso duro de ruer. Todo mundo, na adolescência, teve suas crises, seus momentos conflitantes, a hora de usar uma roupa preta, a hora de pintar o cabelo, a hora de se rebelar, a hora de questionar tudo, faz parte da nossa construção como indivíduo. Só que aí, o que acontece em 90% dos casos? E aí, onde nós perdemos os nossos alunos e os nossos bons alunos? E no ensino médio, a gente tenta tirar leite de pé. E nem sempre a gente consegue porque, às vezes, realmente não sai nada. Por quê? Nós já fizemos estrago lá atrás. E por que eu falo nós? Porque é escola, é família, é sociedade. Todo mundo ajuda a fazer essa poda. Na adolescência, ele não se reconhece como indivíduo. Ele não, veja bem, pelos crescendo no corpo, 13 anos, a voz mudando, a menina com a questão hormonal, o menino com a questão hormonal, magro, estica, não se reconhece como indivíduo. Ele quer ser ouvido, ele quer entender o que está acontecendo. Ninguém fala com ele sobre isso. Na escola, não se fala porque a gente tem tanto medo, quer tanto cumprir aquilo que está nos documentos que orientam a educação básica ou o currículo, de um modo geral, que nós esquecemos que aquele aluno que está ali, ele às vezes quer uma palavra, ele quer ouvir. Porque na casa dele, provavelmente, ninguém o ouve. Então, ele vira aquele adolescente, aquele amor recente, que nós chamamos assim, erroneamente, porque nós não entendemos como ser em construção. e aí fica, gente, isso é uma coisa que eu falo da minha experiência. Eu só aprendi a lidar com isso quando eu saí da minha posição de educador e passei a reconhecer esse indivíduo como um indivíduo em construção. A partir daí, os meus anos preferidos para o trabalho, oitavos e nonos anos, foi maravilhoso. Foram. Tem histórias para contar, a gente poderia tomar aquele café e ficar horas e horas, como se diz lá na minha terra, proseando, para construir e para trocar experiências. Bom, continuando, então, tem duas questões que eu trago novamente, que a gente precisa, enquanto educador, enquanto professor, aprender a discernir a teoria e a prática. Paulo Freire nos diz que a teoria sem prática vira verbalismo. E a reflexão crítica sobre a prática se torna uma experiência da relação teoria e prática, a qual a teoria pode vir virando blá, 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 e a prática ativismo. Ou seja, nós precisamos compreender que ambas elas coexistem, a teoria e a prática. Eu preciso compreender a teoria para uma boa prática, e a partir da minha prática rever a minha teoria. E esse ciclo, ele se torna constante, ele se retroalimenta, e ele vai acontecendo todos os dias. Eu nunca esqueço quando eu tinha seis, sete turmas de sexto ano para trabalhar, ou sétimo, oitavo, ensino médio, tão fácil. Como eu fui efetivo em física e matemática, e como eu trabalhei com ciências, com artes, com ensino religioso, que tinham poucas aulas por semana, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Eu nunca dei duas aulas iguais. E olha que já são mais de vinte e oito anos de magistério. Nunca. Sabe por quê? Porque sempre ao longo da minha aula, quando eu tinha planejamento, tudo bonitinho, planejado, eu chegava na sala de aula, às vezes, não sei se isso aconteceu com você, comigo já aconteceu, eu chegava na sala de aula, tinha um aluno lá no canto chorando, que fazia a minha aula mudar completamente, porque eu tentava compreender o que estava acontecendo. Já cheguei a ter casos de alunos que estavam se masturbando na sala de aula, quando eu comecei a minha aula. Então, eu tive que dar um jeito de contornar tudo isso. E como eu faria isso? Eu não posso chamá-lo, simplesmente falar ô, Fulano, para de fazer isso. Porque aí, consequentemente, eu perco esse aluno de vez. Mas é claro que não é o local para ele estar fazendo isso. E aí, eu preciso contornar, eu preciso compreender o problema para eu poder tomar uma decisão, para eu poder tomar uma postura e ter essa postura sem precisar literalmente oprimir aquele aluno. provavelmente o que faltou para aquele aluno foi uma conversa. Que foi aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, dos adolescentes que nós perdemos. E na realidade, nós perdemos para a vida, nós perdemos para o mundo, nós perdemos para tudo aquilo que é mais fácil. Porque nós, muitas vezes, não saímos da nossa posição e não refletimos sobre a nossa prática porque compreendemos que a teoria é muito importante. Mas a teoria sem prática não é nada. E prática sem teoria também não. Então eu preciso casar as duas coisas e ter um balizador norte para que eu possa construir efetivamente um bom aprendizado. Quais são os desafios da ciência e da matemática? Primeira coisa, a essência da ciência e da matemática, quando o aluno chega lá no sexto ano para quem é professor de matemática, ele pergunta professor, quando vou aprender raiz quadrada? Quando vou aprender x e y? o aluno de ciências está doido para aprender sobre o corpo humano, sobre a questão do sistema solar, sobre os planetas, ele quer porque a ciência é curiosa, a matemática é misteriosa e ele quer aprender porque às vezes você vê o irmão dele aprendendo e ele também quer ser desafiado, ele quer entender isso, ele quer se inserir nesse meio. E aí minha pergunta é, o que acontece com ele que lá no ensino médio literalmente a gente esqueceu que ele existe porque ele não dá mais devolutiva nenhuma. Castramos aquele aluno curioso que vinha com tantas questões que tinha cobrido no olho e aí literalmente a gente tenta resgatar e o resgate não é um trabalho fácil. E aí fica o desafio. Então, quais são os desafios que nós temos em ciência e matemática? Por que aprender ciências? Por que aprender matemática? Bom, aí tem uma pergunta que é a melhor pergunta para o momento atual, né? E como fazê-lo em época de pandemia? Aí, infelizmente, eu vou dizer para vocês, não há uma resposta pronta. Eu vi tantos professores plantando bananeira para ensinar os seus alunos. Eu vi tantos professores construindo a sua casa em função daquilo que gostaria de apresentar. Eu vi professores sendo atores, vestindo fantasias, literalmente. Eu vi professores contando uma história. Eu vi professores declamando uma poesia. Cada professor é um artista ou foi um artista nesse período. E merece os meus parabéns e o meu maior respeito. Por quê? Porque se a educação aconteceu é por culpa desse seu protagonismo é por culpa desse seu empenho, de você que se tornou ator. Lá, na nossa licenciatura, nenhum de nós teve disciplina de teatro ou atuação frente às câmeras. Poderíamos ter tido, teria sido de grande ajuda nesse momento, porque aprenderíamos a roteirizar, aprenderíamos a atuar, o melhor ângulo para a câmera para o iluminar, onde eu vou ficar parado, e na realidade ninguém nos ensinou nada disso. Nós tivemos que aprender até mesmo muitas vezes a compartilhar uma apresentação. Nós tivemos que entrar no Google Meet ou no Zoom ou em outras plataformas para conseguir fazer com que as pessoas nos vissem. E aí, como se não bastasse, nós criamos 500 mil grupos de WhatsApp. É grupo de WhatsApp do diretor, é grupo de WhatsApp com os professores, é grupo de WhatsApp com os colegas. aí você tem sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, sexto ano D, sexto ano D, ou 1, 2, 3, 4, 5, e para cada sala você cria um grupo. E você tem que administrar tudo isso. Ou seja, o seu trabalho, professor, triplicou. E eu só tenho uma coisa a dizer. Parabéns. Não é fácil. Não há resposta e não há receita pronta para isso. Nós estamos aprendendo juntos. Eu aprendi muito com isso. E eu acredito que vocês também aprenderam muito. E eu honestamente gostaria de estar aqui no Tete a Pete, todo mundo junto, numa grande sala, para que a gente pudesse conversar sobre isso. Para que eu pudesse aprender um pouco mais. Porque na realidade eu vejo que eu sei tão pouco. E cada dia que passa nessa pandemia, eu percebo que eu sei menos. Porque eu tenho que lidar com a aula da minha filha, a aula de piano da minha filha, a aula de inglês da minha filha. Eu tenho que lidar com as reuniões de paz. Eu tenho que lidar com as reuniões que eu tenho no meu trabalho e com as minhas aulas. Não é fácil. Mas é o último a TPC do ano. Conseguimos. Vamos fechar 2020, porque 2021 será melhor, com certeza. E dito isso, nós temos alguns desafios que me fazem entrar em colapso. Veja bem, em pleno século XXI, nós temos que tentar justificar que a Terra não é plana. E nós temos que ter argumentos para isso. A minha pergunta é como você tentou desconstruir esse tipo de pseudociência? Porque os gringos já sabiam que a Terra era esférica há 2.500 anos atrás. E nós ainda hoje temos que explicar para as pessoas que a Terra não é plana. Nós temos que justificar. E existem pessoas que defendem isso. E no Brasil são mais de 7% de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Isso dá um total de mais de 14 milhões de brasileiros que defendem essa ideia. Isso quer dizer que nós não estamos fazendo o nosso papel. Nós não estamos, de fato, trabalhando com ciências. E aí, não me importa qual é o seu credo religioso, importa que a escola, ela não pode, sob pode-se alguma, se pautar em cima desse tipo de preceito. Ela deve respeitar e ensinar o respeito, mas as bases da ciência precisam ser respaldadas. Bom, e aí tem uma imagem para a gente pensar um pouquinho. O próximo slide, ele traz uma outra questão que nós também temos que, ó, ficar brigando aí, ou tentar falando da importância, né, que é a questão do movimento antivacina, que ganhou força. As pessoas estão deixando de tomar vacinas básicas, como vacinas para o sarampo, para poliomielite, para o tétano. Veja bem, 1980, que eu nasci em 1976, em 1980, muitas pessoas ainda tinham paralisia infantil. Sarampo, eu tinha um tio que teve paralisia infantil. Ou seja, só para quem viveu isso, sabe os males que isso causa. E nós precisamos, sim, como educadores, despertar a consciência científica nos nossos alunos, fazer com que eles compreendam que a vacina é importante. Nós temos pesquisadores brasileiros que fizeram a diferença, que eu vou mostrar daqui a pouco, ao longo da história nesses movimentos. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos ter o respeito, compreender que nós somos humanos e que nós precisamos, sim, aumentar essa nossa humanidade. O próximo slide traz uma outra coisa bacana também, que é uma situação, uma situação que a gente está vendo o tempo todo. Olha aí os retrocessos da nossa sociedade. Não deixaremos que vacine nosso filho, ele não é saudável, ele não precisa disso. Veja bem, quando eu digo isso, as pessoas pensam que pelo fato de não existir paralisia infantil, nenhuma criança com paralisia, nenhuma criança com sarampo, o vírus foi extinto. É mentira, o vírus permanece. Ele só não acontece porque as pessoas estão imunizadas. Veja bem, a gente está falando de uma doença que sai radicada, porém que pode voltar em virtude do que nós não estamos fazendo o nosso papel, nós não estamos estimulando esse conhecimento ou divulgando esse conhecimento científico. Nós ficamos na teoria e trazemos questões cotidianas para discutir dentro da sala de aula. E aí eu chamo a atenção para disciplinas de base científica como no ensino fundamental, ciências, no ensino médio, biologia, física, química, matemática, no ensino fundamental e no ensino médio para que eu possa compreender esses dados leia esses dados, porque nós estamos vivendo uma pandemia e essa pandemia quem prevê, quem nos dá dados para interpretá-la é a matemática. Então, prestem atenção, nós precisamos esgatar esse tipo de conhecimento, porque as pessoas precisam estar alertas. E é claro, eu acho que a gente precisa respeitar o conhecimento científico, nem sempre a ciência faz tudo certo, que não tem coisa errada, tem as bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki são dois exemplos. A ciência não é neutra, mas hoje nós colocamos toda a nossa esperança de um ano melhor nas mãos da ciência para que tenhamos uma vacina. Então, pessoal, pensemos com carinho. E aí vem algumas perguntas, a escola mudou? Como? Quais as técnicas? Eu lembro de quando eu estudei, até hoje, a escola praticamente não teve uma alteração significativa. Na sua estrutura, as carteiras continuam lá, as salas de aula continuam lá, e aí eu vou chamar atenção, porque nós temos um problema histórico, que eu vou falar um pouquinho depois, que é a questão dos financiamentos, da descentralização e dos modelos que estão instituídos nas nossas escolas, mas nós temos um problema também que é eu estou bem, eu não vou mudar. Eu tenho que ser protagonista da minha vida. Se eu quero ser protagonista, eu tenho que mudar também. Os professores, sim, nós somos uma classe, uma categoria, e nós precisamos eleger uma bandeira. A minha escolher, educação. Educação de qualidade, comprometida, e aí para isso eu preciso de condições para que ela ocorra. Nós precisamos refençar os nossos modelos. Aqui eu trouxe algumas imagens, uma escola, uma escola rural, que é aquela, como eu falei para vocês, a escola onde eu estudei, onde eu comecei a lecionar, as escolas de roça, no meio, onde tinha escola, um prédio, tinha igreja e tinha um clube. Eram três prédios na comunidade do Cáss. E aí a gente tinha vários, várias pessoas que moravam por ali, com um número elevado de filhos, muitas vezes, e que acabavam fomentando essa escola. E aí ela ficava ali no meio do campo, que era o que mantinha a sociedade. Esse é um exemplo, a escola rural. Tem uma série no Netflix que todos vocês podem procurar lá, Anne Rich Ayl, acho que é isso, se não for a memória, é esse o nome. Procurem essa série. E ela retrata muito bem o que acontecia. Mulher que podia pensar nesse sentido, a mulher tinha que literalmente ficar cozinhando, lavando, passando, cuidando dos filhos, enquanto que o homem poderia ser tudo o que ele quisesse. E a minha pergunta é, o que mudou até hoje? Como é que nós educamos as nossas crianças? Como é que nós colocamos as nossas meninas e os nossos meninos? As nossas meninas vão ficar de, na maioria das vezes, boneca e fogão. os nossos meninos vão ser cientistas? Poxa, qual a diferença? Eu acho que a gente precisa compreender que cada um pode ser aquilo que quiser, desde que tenha respeito pelo próximo. Eu vivi, nos primeiros anos da minha história de escola, quando eu era aluno, eu tive, levei, ainda vivia palmatória. não é algo tão distante, as carteiras eram coletivas. E aí, o professor, a gente não respeitava, a gente tinha medo. Essa é a verdade. E eu acho que o respeito, ele está muito além do medo. Porque o medo, ele até gera respeito. Mas quando você vira as costas, você esquece quem é que está ali. O respeito, ele faz o quê? O respeito, a questão de você respeitar aquela pessoa porque você a admira, faz com que você a tome como um modelo e lá no futuro você tome suas decisões de uma maneira muito assertiva. Aí a gente vai para uma descontração básica, que são reflexões para nós, professores. O primeiro delas, qual formação você teve? Qual formação tivemos? Qual formação oportunizamos ao longo da nossa carreira? E qual o papel da e para a ciência? Gente, essas perguntas, elas são, deveriam ser um ódio para todo dia quando nós entramos na sala de aula, para todo dia quando nós conversamos com algum aluno, para que nós nos coloquemos no lugar dele. Por que eu falo isso? Primeiramente, eu exijo que o meu aluno seja bom. A minha pergunta que está para você, que está aí do outro lado, para mim, eu também faço essa mesma pergunta. Quantos de vocês eram os melhores alunos e nunca deram problema para nenhum professor, para nenhum pai, para nenhuma mãe? E aí, eu vejo muitas vezes, isso se torna recorrente. Eu aponto que o aluno é ruim, mas eu não me vejo no aluno. E, muitas vezes, lá no passado, eu também tive uma formação parecida e eu também dei o mesmo problema ou eu também tive o problema para aprender determinados conselhos. vou pegar dois exemplos. Na matemática, aprender trigonometria é o cão. Nenhuma criança gosta de trigonometria. A pergunta que eu falo para você, você aprendeu trigonometria com facilidade? A segunda, nós trabalhamos com ciência quando nós vamos para as vitaminas, que normalmente é ensinado no oitavo ano. Como é que você aprendeu as vitaminas? Você aprendeu todas elas sob tudo de cor? Ou então, o sistema de gestão que nós fomos obrigados a decorar? Você aprendeu? Como você ensina? Como você repassa? É importante a gente refletir sobre isso. Porque somente quando eu refleto sobre isso, eu consigo compreender o papel da ciência. E aí, quando eu falo ciência, eu não estou falando só de ciência, ciência. Estou falando em relação ao meu discurso inicial. Ciências, para mim, ela compreende matemática também. E aí, nós temos algumas outras questões. Você teve dificuldade em aprender determinado tema? Já coloquei com vocês agora há pouco. Como podemos avançar? Quais temas você gosta de trabalhar? Aí tem uma coisa que é interessante, né? O que eu gosto de trabalhar e o que eu gosto de fazer? Quando eu ensino aquilo que eu gosto, até para mim fica muito mais simples. Veja, faz sentido. Ausbell, que é o pai da aprendizagem significativa, e no Brasil nós temos o Marco Antônio Moreira, ele fala que quando você tem predisposição a aprender, tudo se torna melhor, tudo se torna mais palatal, né? E aí, eu vou trazer uma questão que é interessante, que é importante ser inserida, mas que normalmente nós não fazemos porque nós também não sabemos. Astronomia. Astronomia é tão linda, toda criança adora aprender, mas nós não ensinamos o que nós também não sabemos. Aí eu vou fazer uma perguntinha para a gente se contrair. Qual a questão do ano do dia mais longo? Garanto que todos vocês pensaram, pensaram, vão pensando, tá? Daqui a pouco eu falo a resposta para vocês. Bom, como humanizar o ensino de ciências e matemática e tornar o possível de fato? Essa é uma questão que também Moreira, Ausdor, assim como vários outros, Cachapus, a gente tem o Libanio, tem o Paulo Freire, muitos pensadores que batem nessa mesma tecla. E tem uma questão que eu acho que é substancial, conhecendo o meu aluno, conhecendo aquilo que o meu aluno traz como conhecimento prévio para que, em cima dele, eu consiga estruturar os novos conceitos. Ou seja, se eu partir e valorar aquilo que ele conhece, com certeza eu vou ter um bom resultado e a aprendizagem provavelmente vai acontecer. Isso eu tenho que ter no cerne das minhas preocupações. No início de cada ano coletivo, enquanto eu atuei na educação básica, eu não sei, vocês também devem fazer, devem ter um esquema para fazer isso, eu fazia o meu contrato, o meu acordo com os meus alunos, o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia trazer, e eu gostava muito de trazer novidades. Então, assim, volta e meia tinha novidades na minha aula, eu sempre tive que me reinventar, porque eu nunca fui uma pessoa que parei muito. Se vocês quiserem ver, vocês vão perceber lá no meu brículo, para quem quiser consultar, se não é obrigatório, acaba disso, vão perceber que eu nunca fui uma pessoa que me contentei com pouca coisa. Eu sempre fui buscar mais, porque eu sempre fui uma pessoa muito de querer aprender muita coisa, uma pessoa dinâmica, eu diria. Não sei se ainda sou, porque eu acho que a gente vai se acomodando, vai se acomodando, vai se acomodando, mas a gente não deveria. A gente deveria ter sempre aquela, aquela coisa, aquela voz falando na nossa orelha, vai em busca, vamos conhecer, vamos fazer. Bom, então vamos para a resposta da minha pergunta. Qual a estação do ano o dia mais longo? Garanto que a maior parte respondeu que é no verão. Não, é verdade, é um conceito errado que nós aprendemos enquanto crianças. O dia, como conhecemos, ele corresponde a uma rotação, ou seja, uma volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Esse período de rotação tem a mesma duração no inverno, no verão, no outono, na primavera. O que muda é o período claro, então o correto seria no verão, o dia claro é mais longo, porque o dia é composto por dois períodos, o dia claro e noite. Os dois juntos formam o dia. Então, quando eu falo, a minha pergunta também, veja, foi tendenciosa. Quando eu vou perguntar, eu devo perguntar, então, qual a estação do ano o dia claro é mais longo? Aí, com certeza, no verão. E no inverno, o dia claro é mais curto. Bom, e aí, a gente traz algumas outras questões que são importantíssimas. Eu já falei um monte sobre isso, mas eu volto a chamar a atenção, porque é a partir desse ponto que a gente valoriza o conhecimento historicamente construído. Quando? A gente compreende quando a gente foca que as ciências são humanas feitas por pessoas comuns, que elas estão ao alcance de todos e não apenas de alguns que normalmente a gente chamava de iluminados. Eles estiveram no lugar certo na hora certa e nem tudo que foi feito na ciência foi maravilhoso. Pegar um exemplo, ou dois, dois exemplos. Quando todos vocês devem ter ouvido falar do Alexander Grambel, né, aquele, o pai do telefone, aquela coisa toda, só que a história, ou de um modo geral, ela não é trazida para nós com todas tudo o que é feito. Nem tudo o que ele fez é maravilhoso. Ele também foi um ser humano. Em 1880, em Milão, na Itália, num congresso na época mundial de educação para súbios e tudo mais, foi por causa do depoimento de Alexander Grambel, principalmente, que a língua de sinais foi proibida na França e a oralização foi obrigatória. Então, só que também a história não conta que Alexander Grambel acabou casando com uma surda. Só que eles obrigaram esses surdos a oralizar, ou seja, a falar, porque acreditavam que a linguagem de sinais fazia com que a criança ou a pessoa ficasse preguiçosa para tentar aprender a língua oralizada. Então, veja, não é tudo que o cientista faz que é bom. Tem coisas que ele também faz que não são, não é tão bom assim. Então, ele é humano com todo mundo, comete erros. Outro exemplo é o maior, aquele que a gente considera hoje o pai das patentes de lâmpadas, Thomas Edison. Thomas Edison, na realidade, é uma história meio cruel por detrás da sua história. Ele tinha sob sua tutela vários outros cientistas que ele não pagava lá muita coisa e que ele obrigava a descobrir novos tipos de lâmpadas que ele patenteava. era trabalho escravo. Veja, não é tão tudo tão maravilhoso. A gente precisa também trazer isso, que a ciência humana, ela não é sempre boa, não é sempre má, ela não é neutra, ela toma partido muitas vezes das coisas. E o último item que eu acho que é muito importante, universalizar a oportunidade e o acesso ao conhecimento. Universalizar! O que significa isso? Ah, mas eu não tenho como. Gente, todo mundo tem um smartphone, leva um artigo, sugere um artigo para a leitura, traga coisas curiosas, traga coisas que aconteceram, pega temas polêmicos, a criançada adora coisa nova, coisa diferente. E a partir daí, a sua ponta-feira inicial fica a sugestão de um texto para que vocês possam inserir, chamado O Galo Democrata, que tem que ter a ver no momento atual. Lígico Junga Nunes, tá? Porque é como ensinar a pessoa a se libertar. E aí vem uma questão importante, né? Democracia dá trabalho. Como educar para a liberdade se somos frutos de uma sociedade dominada pelo nível? Nós fomos alfabetizados com a ideia de que eu não posso nem questionar e nem perguntar absolutamente nada. nas nossas casas, muitas vezes, o nosso pai sentava à mesa para ser o primeiro a comer. A nossa mãe não tinha nem a dignidade de sentar à mesa. Veja bem o fruto que isso gera. Hoje, nós ainda temos, somos dominados e vamos analisar, fazer uma análise bem rápida. Uma história. quando nós tivemos a lei do ventre livre, ela foi promulgada, ou seja, todo filho de escravo que nascesse a partir daquele momento seria liberto. Nessa mesma época, foi uma das tentativas de universalização de acesso à educação pública. Na mesma época. Só que, para acender a escola pública, tinha uma cláusula. Só podia acessar a escola pública quem fosse filho de ventre livre. Vocês entenderam? Ele nascia em ventre livre, mas ele não podia acessar a escola porque ele não era filho de ventre livre. Ele era liberto, mas como ele não era filho de ventre livre, ele não podia acessar a escola. Para onde os negros foram para as periferias se marginalizarem? Isso, o livro de história também não traz, também não aponta. Dívida social. Onde está? Como é que a gente corrige uma dívida histórica? Não corrige. A gente literalmente invadiu o Brasil, tomou posse das terras que eram dos índios. E hoje, a gente literalmente tem cada vez menos índios e empurra cada vez deles para áreas menores e para quê? Para poder explorar a sua terra, para ter agado, para desmatar, para ter afogo. E aí, achamos que quando está muito quente, quando não chove, ah, mas isso não é problema, é problema seu? Sim. Porque todos nós somos humanos e habitamos esse planeta. Não sei até quando, porque do jeito que a coisa está, duvido muito que a gente chegue muito longe. E a gente precisa, sim, se educar para uma sociedade, para uma ideia libertadora, para uma questão da criticidade. Veja bem, nós hoje ainda somos dominados por aqueles provavelmente netos, bisnetos, tataranetos, dos senhores, dos donos das fazendas que tinham os escravos. E aí, quando teve a abolição do escravado, não é porque o Brasil ou porque foram bolsinhos, então a gente aboliu os escravos. E aí começa a imigração europeia, não é porque a gente precisava de gente, não. O governo da época tinha medo de precisar do escurecimento da população brasileira. Então, trouxe os europeus para embranquecer a população. E nós somos dominados pelo medo. Somos criados para obedecer, para sentar em fileira, para ficar quietos, para não responder, para não questionar. E aí, nós mesmos, quando vemos alguém reclamar o que é de direito ou questionar, a gente acha que a pessoa é chata. A gente fala, poxa, essa pessoa é muito chata. Não, todos nós deveríamos exigir educação, saúde e segurança de qualidade e públicos. Isso está na Constituição Federal. É a lei máxima de uma nação. E nós não fazemos cumprir absolutamente nada, porque somos regidos pelo medo. E aí, eu vou pegar um, para a gente passar para a próxima pergunta. como é que nós nos comportamos quando vamos falar com o prefeito, com o vereador, com o deputado, a gente gagueja, a gente fala com medo. Gente, ele foi eleito por nós. Ele foi eleito por nós. Então, ele tem que estar lá para nos representar. A gente precisa ter que se apropriar disso. A gente não pode ser dominado, a gente não pode permanecer em silêncio e nem submisso. A gente precisa acreditar. Pode passar? E aí a gente vai então para os cientistas. O Brasil precisa de muitos cientistas. Nós temos poucos. Vamos lá, passando. Olha aí, olha que beleza. Carlos Chaves, médico. Oswaldo Cruz, médico-sanitarista. Vital Brasil, Warwick, Estevam Kerr, geneticista e biólogo. E aí, passando, vamos lá. Só tem um homem até aqui, né? Olha só que coisa louca. pode passar, por favor? Ah, a gente está falando de educação. Então, na educação, a gente tem alguns pensadores que são importantes. A primeira delas, Miriam Krasiochik, pesquisadora da USP. Ela acha, e eu tinha que trazer isso, porque eu acho que isso nos torna vivos. Os pesquisadores devem ir à escola, devem conviver com estudantes, professores e administradores em seu habitat, para a gente compreender como as coisas acontecem. Por favor, passando. Nós temos na matemática o Biratan D'Ambrosi, que está no próximo slide, e Esther Pilar Grossi. Esther teve carreira política. O professor Biratan, ele está aí até hoje, falando com a gente, a sua fala mansa, nossa, a sua fala assertiva. Ele faz, é o pai da étnologia, matemática. Ele é referência mundial nessa corrente, ou seja, como as diferentes culturas aprendem, compreendem a matemática. Como se dá esse processo? A gente precisa empoderar o nosso aluno, para que ele saiba tomar uma decisão, para que ele leia as letras miúdas. E aí, o que eu trouxe antes, que são os quatro cientistas iniciais que eram homens, eu só fiz esse gancho para vocês compreenderem que, historicamente, a mulher não teve voz. A mulher sempre foi deixada de lado. E quando nós pensamos que somente depois de 1900, do Valde, 1920, 1930, o primeiro negro fez doutorado, acho que fica muito mais explícito tudo isso. Então, é, mulheres sempre à mercê, negros não tinham voz em vez. E aí, a gente fica com o questionamento. vamos valorizar as nossas meninas, os nossos meninos, independente da cor, independente do credo, todos podem e devem ter acesso à ciência e se embelecer por ela. E aí, a gente tem a escola, né, que convive ou sobrevive numa sociedade que teve uma mudança. Essa mudança foi política, foi econômica, social, cultural, porém, ela continua da mesma forma. precisa de investimentos e precisa de uma reestruturação básica. Precisa ser linda, precisa ser alegre, precisa cumprir seu papel e nós, educadores, precisamos ser valorizados e nos valorizamos. Sempre uso um termo que é assim, eu não dou aula, eu não dou aula, mesmo que seja com um valor mais baixo, mas eu vendo, porque é meu produto de trabalho. Bom, e aí a gente vai tentar estabelecer alguns paralelos. Primeiro, relacionar e aproximar a ciência de matemática e compreender que o protagonismo se dá quando eu penso a autonomia e estímulo em meus alunos à colaboração. Aprendizagem colaborativa é aprendizagem para a vida. Eu automaticamente considero que quando o meu aluno aprende a colaborar e a respeitar o próximo, ele se torna um humano melhor. Ele volta lá atrás, né, resgata aquilo que tem de mais precioso, que é o ser humano. Eu não tenho resposta para tudo. Eu trouxe aqui a interdisciplinaridade, pode passar, por favor, que eu vou só deixar os slides aqui, interdisciplinaridade, interdisciplinaridade novamente, e o próximo slide que também fala da interdisciplinaridade. E aí eu vou trazer Ivani Fazenda. Ivani Fazenda, que é a mamãe da interdisciplinaridade no Brasil, que ela tem hoje um grupo de pesquisa aqui na PUC, é uma pesquisadora respeitada no mundo todo, mulher brasileira. Detalhe importante. E na educação. Ela, na época, o Hilton Chapiaçu, ele traz a interdisciplinaridade para o Brasil, mas ele não aplica para a educação, Ivani Fazenda aplica na educação. e automaticamente ela nos diz que o valor e a aplicabilidade da interdisciplinaridade, portanto, podem se verificar tanto na forma geral profissional de pesquisadores como meio de superar a dicotomia ensino-pesquisa e como forma de permitir uma educação permanente. O que isso quer dizer? Eu não vou aprender uma coisa de forma estanque. É interessante quando a gente pega de primeiro ao quinto ano, na realidade, nós temos um professor polivalente. Ele precisa saber um pouquinho de tudo. Para mim, é o cara que mais, o maior respeito merece. O professor dos anos iniciais e da educação infantil. Ele precisa dar conta do todo. Depois, quando a gente vai para as especialidades, a gente perde a nossa essência. A gente não dialoga mais, a gente não aproxima, a gente acha que a gente está no pedestal e que a gente não precisa conversar. E as trocas são importantes. Isso já é recomendado desde 1998 do PCN, na BNCC acontece novamente, no Curriculum de São Paulo acontece também. Ou seja, isso está presente. Agora, nós não aprendemos. Ninguém, nenhum professor é interdisciplinar 100%, mas ele deve ter uma postura interdisciplinar. Ele tem que ter a predisposição para, se eu não quero, eu nunca vou fazer. e aí, de novo, vem aquela questão do tomar a decisão. Eu preciso tomar uma decisão e assumir uma postura. Que postura eu quero? Eu adoro conversar com os outros, porque automaticamente eu construo pontes. E aí, a gente tem uma corrente chamada Educação Matemática Crítica que eu trago, que é a do professor Oleis Escovismose, que é justamente, onde ele traz a matemática e que a matemática seja utilizada como forma de empoderamento, onde as pessoas usem a matemática para tomar decisões mais assertivas. Uma empresa, quando vai lançar um carro, uma fábrica de veículos, quando vai lançar um veículo, ela faz uma pesquisa. Vou pegar um exemplo. O Logan, da Renault, quando foi lançado, era o carro mais feio que tinha. Era um sedã imenso, só que era horrível, só que ele foi concebido para a família brasileira. que precisava de um carro com baixa manutenção, amplo espaço interno e um bom porta-malas. Pronto, foi sucesso de vendas. O que aconteceu? Todas as outras foram atrás. Veja, isso foi estudo de mercado e tudo isso é pautado pela matemática. Quando eu pego a matemática, quando eu pego as ciências e o manizo e parto de uma situação real para que ela não ocorra mais, eu começo a atuar com uma criticidade e eu passo a respeitar. E aí tem uma questão muito importante que eu vou atrelar porque eu digo que tem tudo a ver. Nós temos na agenda 20 e 30 os objetivos de desenvolvimento sustentável. E nesses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, nós temos que reduzir as diferenças, a pobreza, a miséria, a oferecer e construir redes para melhorar a nossa vida e garantir a subsistência do ser humano e a sobrevivência do ser humano. Como é que eu faço isso? Utilizando a educação matemática crítica? Com certeza, não vou pagar juros tão altos quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou começar a ler as letras minutas, eu vou compreender que eu estou sendo explorado e eu não vou aceitar. não vou ficar calado porque é muito errado eu não usar os meus instrumentos para tomar uma decisão. Quando eu pego a educação matemática crítica, ela me dá subsídios para eu tomar uma decisão coerente e a não repetir determinados erros. E aí, olha essa frase, quando se tenta responder perguntas desse tipo, levantam-se debates sobre questões de preconceito, democracia, interesses políticos. tudo o que nós fizemos é política. Não é política partidária, porque isso sou veementemente contra em qualquer escola, mas é política, política no seu cerne, política de educação. Eu me preocupo, eu quero educar e parar a vida, eu quero que a pessoa seja e ela possa caminhar com suas próprias pernas, que ela compreenda o que está acontecendo, ela compreenda que quando eu desmato, quando eu acabo com a floresta amazônica, eu acabo com o corredor das chuvas e, consequentemente, eu corro um sério risco de ter um aquecimento global no Brasil, por exemplo, muito intenso e um aumento dos desertos. Se nós não começarmos a fazer esse conhecimento trabalhar para nós, não sei qual é o futuro que os nossos filhos terão, os nossos netos terão. E só consigo isso com criticidade. E aí tem algumas correntes que eu destaco. A educação matemática crítica parte do pressuposto de que nós precisamos estruturar o conhecimento matemático para a tomada de decisões. Educação CTS veicula ciência, tecnologia e sociedade e ressalta que a ciência não é neutra, ela tem intencionalidade. Mas eu, como indivíduo da sociedade, eu preciso compreender que eu também posso mudar a sociedade. Isso só se dá com a criticidade. Acreditem! Vocês, professores, são os responsáveis por cada aluno, cada aluna que chega até vocês. Eu tento fazer o que eu consigo, mas eu também não consigo fazer tudo sozinho. As palavras, como diz, o vento carrega. as atitudes são perentes. Continuando, então, a gente vai para a educação CTS, como eu falei para vocês, que é justamente, é um campo de trabalho de caráter crítico e interdisciplinar. Ou seja, a gente precisa pensar, ela estuda a dimensão social da ciência e da tecnologia, os impactos dela. Ela começou por volta de 1930, 1940, começa os primeiros acenos, depois ela vai ganhando mais força com a Segunda Guerra Mundial. Aí que ela começa. E aí nós temos diferentes correntes, porém, é claro que sempre há uma intencionalidade. Hoje, aplicada à equação, ela tem um viés de criticidade, principalmente, e reflexão para o futuro. E aí a gente tem vários problemas, né? E aí eu incluo nelas. Eu também sou formato, sou licenciado, eu sou professor, tenho formação disciplinar, é desatualizado, porém, uma coisa que me deixa assim com afago, né? Nenhuma formação no mundo vai formar o professor ideal. Por quê? Porque o professor não cessa sua formação, jamais. Eu sempre estarei em formação. isso cansa? Cansa, mas me estimula, me deixa, pelo menos, por dentro de tudo que eu posso estar querendo aprender. E não esqueçam, eu preciso de predisposição para. Ela é descontextualizada muitas vezes. Na maioria dos casos, quem forma um professor não esteve ou não passou pelo chão da sala de aula. Eu estive, eu vivi, ainda vivo, através dos meus alunos, da minha filha, que é o meu laboratório, através das parcerias que eu construo com as escolas, porque isso me mantém vivo. Aproximar a universidade da escola é sempre o nosso viés, o meu mote, aquilo que eu preciso e aquilo que eu penso que é o mais importante. Ela é fragmentada? É. Mas aí que está a interdisciplinaridade com a sua linha, vai alinhavando e aproximando as diferentes áreas para que elas dialoguem e construam um aprendizado efetivo de fato. Pois aí, nós temos, então, alguns motivos. Bom, aqui, uma das exigências, o baixo investimento e o quanto foi investido só este ano. A escola pode não ter aberto para receber os alunos, mas o professor não parou o seu trabalho. E a ele, eu só tenho elogios. Por quê? Pessoal, não é fácil se reinventar. Professor, não é fácil você começar uma nova página e literalmente, né, com muitos desafios. Pode passar, por favor? Eu falo que cada país elege uma política para ser prioridade. E a nossa política educacional, ela nunca foi prioridade. historicamente, tá, desde a época que nós éramos império, nunca a educação foi prioridade. Nós não priorizamos, historicamente, continuamos não priorizando. Não sei até quando, tá, mas nós precisamos, pelo menos nós, professores, você, eu, professora, professor que está aí do outro lado, nós precisamos acreditar que é pela educação que a gente muda uma sociedade. E aí, voltamos para o protagonismo. primeiro, partir da realidade para que o aluno se sinta contemplado. Oferecer apoio e oportunizar reflexões. Por que tal coisa aconteceu? O que poderia ter sido feito para que ela não acontecesse? Mariana, por exemplo. O caso do CESI-137 em Goiânia, por exemplo. Valorizar as experiências vividas e trazidas pelos alunos. Quantos alunos pegam transporte público? Quanto eles pagam de transporte público? se pagam? Qual a distância? Que horas eles precisam acordar? Como eles chegam na escola? E aí, pessoal, autoanálise a cada dia. Nós, enquanto professores, a gente precisa se autoanalizar, refletir para se tornar um pouquinho melhor. Eu não acho que a gente vai chegar nunca, a gente nunca vai dizer que, ah, eu cheguei ao meu ápice, estou perfeito. Eu tinha uma amiga que falava para mim assim, eu tinha alguns defeitos e corrigi, agora eu sou perfeito. Na realidade, nós sabemos que não é assim. Nós sempre temos algo a melhorar. E tem um ditado que fala o seguinte, quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa. Então, eu acho que esse é o melhor ditado para que a gente saia da nossa zona de conforto. uma coisa que fala incentivar sempre é importante. Mas, o elogio é sempre mais difícil do que a crítica. Vamos mudar o nosso hábito. Ao invés de criticar primeiro, elogie o que tem de bom. Nada é tão ruim que não tenha algo de bom. E nada é tão bom que não tenha algo para melhorar. Então, elogie primeiro e critique, mas critique de uma forma serena, de uma forma a agregar e não a grita. Agressão não leva você a lugar nenhum. Estamos quase chegando ao final da nossa conversa. Eu falei muito a monólogo, mas tudo bem. Relaxa, faz parte. Eu sou professor, professora a falar. Dê microfone que não para. Aqui, pessoal, eu trago para vocês um recorte de uma prática minha que são histórias em quadrinhos que os meus alunos construíram como estudos de avaliação. Eu avaliei por causa da construção das HQs. Eles construíram e eu tive o prazer de publicar um livro com essa prática. O uso de história em quadrinhos no ensino de astronômica. Eles construíram, vejam, aqui está tudo palitinho, tudo à mão, não tinha nada de computador nisso aí. Tudo foi arte manual disso em grupos. Aí vocês vão falar assim, ah, mas ela não é arte manual. É manual. Eu tive excelentes alunos, eu posso dizer para vocês, se vocês desafiarem, vocês vão ver que isso é coisa maravilhosa. Eu acho que o desafio é o que move o mundo. E quando você oportuniza essa questão de valorizar, de tratar a comunidade, de partir do que ele sabe, você consegue coisas maravilhosas. E com certeza o protagonismo está junto. a matemática deixa de ser chata, a ciência passa a ser interessante e automaticamente o ser humano se forma sob um outro príncipe. Bom, e aí eu trouxe algumas outras imagens, que eu não podia deixar de trazer, eu sou apaixonado por tudo isso. A gente pode sim e deve partir da realidade. Quantos de nós aprenderam tantas coisas olhando o pôr do sol, olhando a lua, a gente olhando um arco-íris, são as maravilhas da natureza que a gente muitas vezes esquece, nem sabe onde está inserido, mas a gente insiste em ir para aquela coisa mais dura, para aquela coisa mais pragmática e a gente esquece que a gente pode, partindo de um pôr do sol, ensinar muita coisa de ciência, distração da luz, refração da luz, fontes primárias, fontes secundárias, trabalhar distâncias, trabalhar a velocidade da luz, trabalhar por que o pôr do sol tem essa cor, trabalhar a inclinação, trabalhar ângulo, trabalhar as frequências de luz que compõem a luz do sol, por que ela fica amarelada. E aí, dá para trabalhar, olha só, sentar pela manhã, pegar uma cadeira, sentar debaixo de observar o nascer o pôr do sol e entender por que durante tanto tempo foi tão difícil para o ser humano compreender o modelo heliocêntrico e foi tão fácil compreender o geocêntrico. A lua, a nossa única, nosso único satélite natural da Terra, o arco-íris, que tem tanta crendice, por que não trabalhar crendice? Por que não trazer a étnossiência para dentro da sala de aula, a étnossiomia para dentro da sala de aula, a étnossiomática para dentro da sala de aula? Nós temos uma tribo indígena chamada Spirahan, eles não trabalham matemática como nós, trabalham diferente. Assim como também, vocês já devem ter ouvido falar do Mancala, Mancala, aquele jogo de semeadura que é africano. Possivelmente, o Mancala tenha precedido ao Abaco. Ou seja, o conhecimento, ele não se deu apenas na América, ele não se deu apenas no Ocidente, vamos dizer assim, ele se deu muito mais em outros locais. Vocês já pararam para perguntar por que nós estamos abaixo da linha do Equador? Quem disse que o planeta Terra tem esse formato e a gente precisa estar ali, a gente está abaixo? Já pararam para pensar que existe um fator político muito forte? Todos os países de terceiro mundo estão abaixo da linha do Equador? subdesenvolvidos. Mas em relação a que a gente está abaixo assim? E aí a gente tem mais algumas imagens, olha que lindo. Uma parte da história que você só vou citar. Os índios, 1612, numa expedição dos missionários que observaram os índios, eles já constataram que os nossos índios, os do Pinambás, já atribuíam à Lua o Movimento das Marés, antes mesmo de ter sido publicado a questão do diálogo de Galileu. Ou seja, quando eu falo em etnoastronomia, etnociência, etnomatemática, a gente precisa valorizar aquilo que é feito nas diferentes culturas. E aí, em minha opinião, agora, temos uma saída. Primeiro, resgate da humanidade, ou daquilo que dizem que nos torna racionais. Aí tem uma frase, amor, fraternura, luta, empenho, muita busca. Quando falam fraternura, as pessoas pensam, poxa, mas é uma palavra que não existe. Eu tive essa palavra, o primeiro contato com ela, na minha graduação, com o professor Roque Strider, que ele sempre nos deixava malucos, porque ele passava um semestre todo construindo um conceito, no próximo, ele chegava com algo para desconstruir tudo. E aí ele sempre falava, o importante é que vocês saiam daqui confusos, porém no patamar mais elevado e com muita fraternura. Porque, afinal de contas, o que nós mais precisamos nesse momento é sermos fraternos e rechearmos as nossas relações com ternura, para que a aprendizagem possa acontecer e que o nosso aluno seja respeitado como indivíduo. E aí, por último, a educação com o respeito que deve ter. Isso é um ensonhamento, ainda é uma utopia, mas quem sabe lá no futuro a gente consiga de fato que isso acontece. E aí as provocações. Nos procurem na Universidade Federal do UBA. Vocês estamos aí, temos um mestrado, um doutorado que são gratuitos, temos entrado, ingressos com 50% das vagas para alunos de escola pública. Estimulem os alunos para que eles venham procurar o conhecimento na Universidade. Ela é pública, ela é de graça, ela é de todos, ela é nossa. Venham visitarmos. A UFABC tem 14 mil alunos, quase 15 mil. Tem professores das diferentes áreas, tem mestrado, doutorado e ensino, tem cursos de especialização, cursos de extensão. Procuremos. É um prazer poder estar à disposição e ajudar e aprender. Eu defendo muito a aprendizagem colaborativa e por trocas. Nós somos parceiros, aliados e dividimos os mesmos anseios. Nós não somos e não estamos acima de ninguém. Somente sou educador, professor, formador de professores, porque eu vivi o chão da sala de aula, porque eu aprendi que a educação básica é a mais importante e a educação deve e sempre vou defender. Por isso, minha filha está na escola pública. Acredito na escola pública, defendo a escola pública e sempre encontrarei os melhores professores na escola pública. E, por fim, o protagonismo é trabalhoso, assim como a democracia e sua construção demandam a vida. Eu espero que eu seja protagonista de alguma coisa, pelo menos da minha vida, da minha história. Mas, eu convido você, professor, professora de ciências, de matemática, venha ser protagonista também. Protagonize a sua vida, protagonize, auxilie na construção do protagonismo dos seus alunos pela investigação. Investigação de fatos, investigação de ideias, investigação de conceitos, investigação de teorias, de vidas. Por que não? Depende de cada um, cada um. Aí, pessoal, o livro, né, que eu falei pra vocês, o uso de histórias em quadrinho, pra quem quiser, tá no celular, só chamar inbox ou pela editora, tá? Vou fazer meu merchan, me perdoe. É só pra dizer que esse é o resultado de um mestrado profissional em ensino de ciências e matemática e que foi fruto do meu trabalho em sala de aula, tá? Então, o trabalho que cada um, cada uma faz em sala de aula, por mais que a gente ache que a gente não faz nada de novo, ele é diferente. Registrem, por favor, façam isso, vocês têm condições e vocês são, sem sombra de dúvida, protagonista da sua aula. Aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquele professor, aquela professora que faz e acontece. Eu acredito. E, por fim, as nossas referências. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Agradeço de coração o convite, tá? E sempre estaremos à disposição. Eu sei que falar de forma remota é sempre mais complexo. Queria muito estar aí pessoalmente. Eu gosto de colocar a mão na massa. Obrigado. Bom, professor, eu quero aqui, em nome do grupo, da nossa diretoria, agradecer imensamente, todo mundo te agradeceu, mas realmente foi uma palestra muito, muito, muito produtiva e relevante para todo o momento que nós vivemos passando. Tenho certeza que vai ajudar aqui os professores, né, da nossa diretoria, nos seus trabalhos, nas suas reflexões e, realmente, aquilo que tudo que o senhor colocou aqui, humanizar a educação, eu acho que isso vai partir mesmo e tem que partir sempre de nós enquanto professores no chão da sala de aula. Isso, para mim, foi incrível, tá? Muito obrigada e, né, esteja sempre, será sempre bem-vindo a hora que precisar, não preciso mais nem convidar, agora já está convidado para sempre, né, está eterno aqui, nossa, se puder a gente pega sempre para a gente, mas foi muito bacana mesmo. Muitíssimo obrigada, viu? Prazer. Prazer. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer, também vou deixar você ler, porque duas horas falando, poxa vida, eu bati meu recorde, né, e agradecer de coisão, desejar um feliz estampo natal, tá, um excepcional 2021, que seja maravilhoso, que tenha recheado de coisas boas, né, e que a gente possa retornar um pouquinho a um novo normal. Sim. e que a gente possa olhar um pouco mais, né, aquela questão. Eu sempre falo, eu gosto muito dessa parte, porque acho que a gente precisa valorar muito a questão do humano, eu acho que isso é muito importante, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.